E aí, Ivor? Como você está? É melhor eu ir. Nos falamos em breve. Bom dia, Ivor. Você e a Petra perseguindo o alce branco na floresta, meu Deus! Eu mal conseguia respirar de rir. Me alegro em dizer que atualizei o estoque. Posso ver seus produtos? Eu trouxe uma coisa pra você. Estou procurando isso. Eu pagaria bem por isso. Mais nada? O que é que você faz mesmo? Quando caçar um animal, trago-o aqui pra trocar. E se pegar um bicho realmente especial, ficarei feliz em montá-lo. Preciso ir andando agora. Tchau. Espero rever você em breve. Vai, Suning. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Seja meus olhos, Sunin. Tchau. 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 que as nornas desceram. Por que a rispidez, vikinguer? Essas são as cinzas fúnebres da minha última tripulação de incursões. Um por um, eles caíram. É uma perda dolorosa. E tem mais. Uns dias atrás, notícias da Noruega me disseram que minha família foi levada pela peste. Todos eles! Todos! Vikinguer. Minha esposa, meus filhos. Os meus pequenos graciosos. É demais. Fique de luto pelas suas perdas, amigo. Não consigo chorar. Como guerreiro, aprendi que não devo. Você... Você poderia me dar permissão para chorar? O que quer dizer? Você é vikinguer, como eu. Quem sabe, se me der permissão, eu molharia a terra com uma tormenta de lágrimas para aliviar a dor. Me considere, seu caudilho. Considere que estou no comando. Chore, vikinguer. Chore. Não dá. Não dá. Eu não consigo. Eu não consigo. Deus. 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 Chore, meu amigo. Eu o deixarei em paz. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Abra as asas, Suni. O que foi agora? Jesus me proteja. O que é tudo isso? Está nos arbustos, toupeira. Boa tentativa. Você já pegou pra moito, então? O que é tudo isso? O que é tudo? Vamos lá. Ah! Apaga, desgraça! Chamas malditas! Chamas malditas! Me mostra o que tem adiante. Chamas malditas! Chamas malditas! Chamas malditas! Chamas malditas! Chamas malditas! Chamas malditas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que você vê, velho amigo? Tchau. O melhor é que ele vai pôs aqui. Os soldados estão bem tensos. 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 O que é isso? O que é isso? Deixe fora d'água. Você ganha se virar mais rápido que eu. Não foi sua mamãezinha que deixou? Venham erguer o caneco e perder prato. Não foi sua mamãe. Não foi sua mamãe. Não foi sua mamãe. Deve ser aqui. É hora de morrer! Não foi sua mamãe. Não foi sua mamãe. Não foi sua mamãe. Não foi sua mamãe. Vou sondar. Não foi sua mamãe. 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 Tchau, tchau. 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 Maldita seja! A megera escapou! Eu estava louco para lutar. Devia ter me soltado. Gidric, esse é Eivor, meu irmão de batalha. Muito prazer. Seu plano era esse, Sigurd? Seduzir a mulher com sua vaga esperança de ser rei? Esperança não, Eivor. Profecia. Sem bate-boca. Eivor levou quase todos os Tens do condado. Se depender dela, não chegarão vivos para o jantar. Trate de suas feridas, Gidric. Vamos soltar seus amigos. E a tal mística Fulk? Você nos prometeu um encontro com ela. É, prometi. Mas acho um mistério vocês quererem falar com... Onde ela está? O Tenhold sabe. Fulk mora nas terras dele. Mas ele vai morrer com os demais se não impedirem o julgamento. É só dizer onde que partiremos. A vida deles depende da rapidez da sua língua. A sudoeste daqui. A meio caminho de Oxford. Na guarnição de Lee Villa. Bassem, Eivor. Aos cavalos. Vamos, Eivor. Você e eu, de espadas, apostos e o corpo. Quem é tal Fulk de quem Bassem falou? Uma aliada, Eivor. E muito importante. Uma mística que detém profecias e conhecimentos secretos. Não é o tipo de aliança que nós procuramos, Sigurd. Não, é melhor. Você nem imagina quantas descobertas nos aguardam. Estou estranhando você, meu irmão. É porque estou vivo, Eivor. O fogo da batalha acendeu meu coração. Como nos velhos tempos, não? É, Sigurd. Como nos velhos tempos. Lembra de nossas caçadas no caminho do norte? Nossa primeira presa foi um cervo de dez chifres. Nós matamos os cervos juntos. Nossas flechas eram como tardos de gelo. Com ossos de canela fiados para esfolar a fera. Você à direita, eu à esquerda. Saltamos e demos o bote. Tombamos no chão feito uma árvore derrubada. Aí veio a luta sangrenta. O danado mordeu minha mão. Eu não sabia que o cervo mordia tão forte. Mas perfurei a garganta dele e derramei seu vinho da vida na neve. Foi o fim da fera. Vocês contam cada história. Essa é só uma entre mil, Bassem. Foi o glorioso alvorecer de nossas vidas. Você ainda não explicou quem é essa tal de Fulk. Na hora certa, eu vou explicar. Ela é o alicerce de um plano maior. Maior que conquistar a Inglaterra? De que plano maior precisamos? Paciência, Igor. Paciência. Tá. Fique aí com seus segredos, irmão. Mas se essa aliança vorar, eles vão acabar indo com você pra cova. Esse afã vai passar quando você descobrir toda a verdade. Prometo. Promete o Sinسido. Promete a Inglaterra? ... ... A CIDADE NO BRASIL